Música Boa gente, gente boa Papo com o Machado tá aqui 10 da madrugada e a gente não falha Não tem falhado, às vezes falha Essa coisa de não falha também é safadeza Às vezes falha, mas faz tempo Que não falha, não é? E eu vou falar aqui com A galera que não Ele não assina É o nome de um grupo É o nome de um canal, é o nome de uma página Fica difícil conversar com uma página Ou conversar com um canal, por favor Amigos, mesmo que vocês aproveitem Para divulgar seus canais ou suas páginas Coloquem seus nomes também Para a gente poder conversar, afinal O Papo com o Machado, vocês sabem quem eu sou Eu gostaria de um nome Para conversar com você Em todo caso, a pergunta é legal Cine loucura show E ele pergunta assim Ele ou ela, não sei, né? Tem alguma dublagem sua Que se perdeu e você gostaria de encontrar? Olha, tem várias para falar a verdade Muitas, muitas Tem muita coisa que eu fiz E que foi trocado, foi redublado Foi apagado Foi... não existe mais, né? E que talvez alguém tenha Um colecionador qualquer tenha Um VHS, uma coisa antiga guardada Sei lá, né? Mas assim, eu dublei três filmes Do Jerry Lewis Muito antes do Nelson Batista Passar a ser a voz oficial Antes do Nelson Batista ser a voz oficial Do Jerry Lewis Ele já tinha sido dublado pelo Marcelo Gastaldi Pelo Oney Casarré E por mim Não necessariamente nessa ordem Aí não vou lembrar E Nelson Batista Alguma coisa no meio Até que depois Ele acabou sendo a voz Oficial E ele refez Todos os filmes Que foram Que tinham sido dublados antes E aí se perderam Três filmes Que eu gostei muito De ter dublado Que foram A Barbada do Biruta Jerry Lewis e Jim Martin Jim Martin foi dublado Pelo Renato Márcio A Farra dos Malandros Também com Jerry Lewis e Jim Martin Ainda com Renato Márcio E um filme maravilhoso Que esse eu gostaria muito De encontrar Uma dublagem que nós fizemos Na Álamo Que chamava-se A Família Fuleira Onde Jerry Lewis faz Sete personagens diferentes E todos eles Contracenam com uma menininha Pequenininha Que foi dublada Pela Thelma Lúcia Eu queria muito Achar esse filme Essa dublagem Mas eu acho que ela se perdeu Não há mais como achar Esses eu gostaria muito De achar E a primeira série Que eu dublei Na minha vida Primeira vez que fiz Um personagem fixo De uma série A série se chamava A Dupla Genial E era com o Jeff Goldblum Jeff Goldblum e Ben Verin O Ben Verin Era dublado Pelo Ezio Ramos E eu dublei Ganhei o teste E dublei O Jeff Goldblum E a gente fez essa série Foi a primeira série Que dublei na vida Gostaria muito De achar alguma coisa disso Também seria legal Encontrar Um episódio que fosse Dessa série Mas é isso Tem muito mais coisas Tem muito mais coisas Mas no momento Me lembro disso Legal Cine loucura show Seja você quem for Da próxima vez Manda nome Por enquanto Fica um abraçaço aqui A todos vocês Muito obrigado Pela paciência Toda hora Tá por aqui Mas a gente volta Logo logo No próximo vídeo Um beijas por enquanto Tchau Tchau